Música E essa é a nova temporada do Sem Fio, eu sou a Sarah e eu estou aqui em Barcelona para mostrar para vocês todas as curiosidades da cidade de Contal Música Quando você chegar aqui em Barcelona, vai perceber logo de cara que apesar de ser Espanha as pessoas falam outra língua Música Catalão Música O catalão é uma língua latina e por isso ele parece com italiano, com francês, com espanhol e também com português Outra coisa que você vai reparar também é que o catalão parece com a língua do muçulmo Música 11 milhões de pessoas no mundo entendem catalão, mas só 9 milhões falam E assim como eu, várias pessoas que vivem ou viveram por aqui entendem catalão, mas falam muito pouco Música Música O maior golpe contra a língua catalã foi na época da ditadura franquista Em 1939 a 1975, era proibido falar catalão em particões públicas E também em livros, revistas e jornais E na ditadura, quem era contra a lei e a preso Música Música Aqui na Europa existem vários estados belindos, mas o caso do castelhano e do catalão é o mais falado no continente Música O catalão também é falado na França, em Andorra, nas Ilhas Baleares, onde fica a Ibiza Da comunidade valenciana e até na Itália, numa cidadezinha da Sardenha chamada Alguém Música 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 Em alguns estados aqui em Barcelona, você vai encontrar o cardápio no catalão Se você não entender nada, pede para o garçom espanhol ou em inglês que eles quiserem Ou senão pede para eles escutarem Porque o mundo fala espanhol e também explica o mundo Música 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 Se você quiser saber mais sobre a cidade de Barcelona ou a cidade do mundo, fica ligado no seu fim Música 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 Música